Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Batata Frita, episódio número 2. Aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais e o ensino que você precisa fazer para destravar e realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio, se tornaram um batateiro experto e montaram a sua batataria e começaram a trabalhar imediatamente como o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Arroré e o tema de hoje é como começar a montagem de uma batataria. Bom, tem perguntas que a gente acaba recebendo todo santo dia, tem perguntas que vem toda hora, a galera vem perguntando por vários motivos. A primeira é que a gente está falando aqui de uma ideia, mesmo sendo o terceiro alimento mais consumido no planeta, aqui nós estamos nos deparando com um nível de negócio que você não tem tanta facilidade de encontrar informações recorrentes de pessoas que já validaram essa ideia no mercado. Então testar isso sem saber se isso pode dar certo, se isso vai dar certo, se não, então surge uma certa preocupação e também, por falta dessa referência que eu falei, falta a informação de qual é o primeiro passo, né? Então se você passa por isso, se você tem essa dificuldade de entender por onde eu começo, poxa, eu já vi que essa é uma oportunidade para mim, mas eu não faço ideia de por onde eu devo começar, o que eu tenho que fazer para colocar o meu negócio em ação, para colocar o meu negócio no mercado. Então fique tranquilo, pega papel, caderno aí, pega papel, caneta para você anotar todas essas informações, porque hoje eu vou te passar, eu acho que quatro passos para você entender essa nova jornada que você está vivendo, por onde você deve começar a montagem de uma batataria, inclusive da sua batataria. Você está diante talvez da maior de todas as oportunidades que você já encontrou na sua vida com o seu sonho empreendedor. Então é hora de você começar a se organizar, tá? Então assim, para que a gente mantenha uma organização disso aqui, você tenha facilidade para entender esse passo a passo, a primeira coisa que você vai ter que pegar e clarear para você é o seguinte, tem um filme chamado Alice no País das Maravilhas, né? E ele tem uma parte lá que a Alice vai entrando num buraco e correndo atrás do Senhor Coelho ali, aí o seu gato pergunta para ela, Alice, você está indo para onde? Aí ela fala assim, ah, eu não sei, né? Aí o gato fala para ela, bom, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nessa jornada nova que você está passando agora, você precisa ter essa direção, você precisa ter um GPS para transformar tudo isso em um caminho que te leve ao resultado. Só que para que a gente consiga ter clareza na identificação de qual caminho seguir, quais passos são esses que nós precisamos nos direcionar, nós precisamos ter uma mentalidade que também nos permita pensar com inteligência, uma capacidade emocional também para fazer com que tudo isso nos leve de fato ao resultado que nós estamos prospectando. Ou seja, se você hoje não tem uma mentalidade empreendedora, se você hoje está limitado a travas emocionais que qualquer outra pessoa que falou que o seu projeto não funcionaria, isso vem te barrando, isso vem atrasando o seu empreendimento de se tornar realidade. Se hoje a responsabilidade do seu projeto não está sobre as suas costas, não está sobre a tomada das suas decisões, às vezes você pensa, ah, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia, o meu namorado não quer me ajudar, minha namorada não vai e trabalha comigo. Bom, vai ficar muito complicado você alcançar o seu resultado. Enquanto a responsabilidade para que isso tudo não se torne fato na sua vida, enquanto a responsabilidade for de outra pessoa, enquanto você terceirizar essa responsabilidade, é provável que o seu resultado nunca chegue, tá? E olha, tem uma coisa que você precisa saber. Se você sonha em ser uma pessoa bem sucedida na sua vida, principalmente na sua vida financeira, se você sonha em enriquecer, em ter liberdade financeira, se você sonha em ter tranquilidade, qualidade de vida para você e para os seus filhos, eu aconselho que você se organize o mais rápido possível para a montagem da sua empresa. Por quê? As principais pessoas e as pessoas mais bem sucedidas hoje, financeiramente falando, na face da terra, as principais pessoas mais bem realizadas com o seu propósito de vida, com a missão delas aqui na terra, são pessoas que montaram o próprio negócio. Foram pessoas e são pessoas que assumiram a responsabilidade de ser dono do próprio negócio, deixaram de buscar emprego para poder oferecer emprego. Então, assim, a primeira fase para que você tenha a qualidade de montar o negócio nas suas mãos ali, um negócio bom que vai funcionar, que não vai te permitir desistir dele, é mudança de mentalidade mesmo. É entender que a sua cabeça é onde está essa ideia. Essa ideia é sua. Foi você quem descobriu essa ideia, tá? Foi você quem se deparou com essa oportunidade de fazer algo aí na sua região, na sua cidade. Então, essa responsabilidade é sua. Tanto a responsabilidade de evitar que dê errado, quanto também a responsabilidade para fazer com que dê certo. Porque eu sei que vem e bate aquela coisinha que incomoda o coração da gente. Pô, tô sozinho nisso e isso é muito difícil. Eu sei literalmente o que é você começar um projeto completamente sozinho. Eu sei como às vezes isso é bastante doloroso e cansativo, mas talvez você esteja se deparando aí com a maior de todas as provas da sua vida na qual você vai ter que se enfrentar. Eu acho que a maior pessoa, quem tem te abandonado no início do seu projeto, no início do seu negócio, não tem sido seus parentes, seus amigos, seu parceiro, a sua parceira. Não tem sido eles, não. Não tem sido seus filhos. Na verdade, a principal ou talvez a única pessoa que tem te deixado para trás, abandonado na montagem do seu negócio, tenha sido propriamente você. Talvez tenha sido você quem deixou tudo isso ficar para trás e não tomou uma iniciativa. Então entenda com clareza a partir de agora, desse exato momento. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho segue. Certo? Tá claro isso? E outra coisa, você vai ter que enfrentar você mesmo. Agora que você tem direção, você vai se deparar como se fosse o espelho agora na sua frente. Talvez eu seja o seu espelho aqui. Você já conhece a minha história de vida. Você já viu tanto de coisa que eu passei. Eu tive que enfrentar uma depressão profunda para poder chegar até aqui e ajudar você a ensinar tantas pessoas hoje a conseguirem realizar o seu sonho dentro do Brasil. E um sonho empreendedor dentro do Brasil não é algo fácil. Não é uma brincadeira. Porque olha só, tem as estatísticas do próprio Sebrae que diz que o seguinte, para cada 10 novas empresas que nascem dentro do Brasil, 7 delas acabam morrendo antes mesmo de completar um ano de vida. Ou seja, existem centenas, talvez milhares de projetos que estão se acabando de forma prematura. E você precisa sair dessa zona aí de conforto. Eu não digo nem de conforto, essa zona de desconforto de não ver seus planos acontecendo, de ver seus planos se tornando realidade, tá bom? Então, mais de 7 empreendedor, uma mentalidade. Mais de 7 significa mentalidade. Então, você precisa de fato de uma mentalidade empreendedora que te permita alavancar. Se os seus bloqueios emocionais te travam de alavancar o seu projeto, resolva isso. Busque ajuda, busque terapia, vá orar mais, sei lá, vai fazer alguma coisa para que esse desbloqueio consiga se retirar da sua vida. Eu acredito que aqui no canal, aqui no programa Batata Frita, você deva conseguir muitos códigos mentais aí para que você se desbloqueie nessa sua nova jornada, nessa nova empreitada e alcance o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio, tá? E hoje, como eu falei, é uma oportunidade de trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, tá? E quando a gente fala de terceiro alimento também mais consumido pela humanidade, a gente se depara, porque assim, vem aqui talvez uma dúvida na sua cabeça, pô, mas como é que esse negócio é o terceiro alimento mais consumido pela humanidade e eu nunca fiquei presente para isso? Bom, talvez você percebeu ou não, mas você vem comendo muita batata desde que você era muito pequenininho, né? Desde que você era muito pequeno, a batata já vem fazendo parte da sua vida desde há muitos anos atrás, as batatas já salvaram humanidade, quase que a humanidade, já salvaram muitas famílias, muitos países da fome simplesmente comendo batata. E dessa jornada da batata até hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo de 2020, né? Você não percebeu o que a batata fez? Porque uma coisa que não ficou presente para vocês dentro da Batatolândia, talvez, foi que a gente tem um conhecimento único, às vezes até privado e limitado, a entender que a batata, ela é unicamente batata frita, né? Parece que ela é só batata frita, né? Aquela batatinha que a gente compra lá no McDonald's, às vezes, agora que você já conheceu, talvez, ah, agora é só batata espiral, é só batata recheada, é só batata palito? Não, mas a batata, ela está envolvida em milhares de outros tipos de pratos. Existe pão, massa, remédios que são feitos com batata, produtos de limpeza que são feitos com batata, alimentos, milhares de tipos de alimentos que você vai se deparar, aí se começar a entender o que é o CCBA, o comércio culinário de batatas artesanais, você vai se deparar com uma variedade muito grande de opções de pratos na qual você pode trabalhar. E é essa parte que, depois que sua mente já destravou, você precisa lidar. O comércio culinário de batatas artesanais, ele está tendo uma mudança muito grande, de forma quase que radical. Ou seja, todas as previsões que eu vinha fazendo desde 2016 pra cá, de o que poderia acontecer nesse mercado, elas ultrapassaram muito mais das minhas previsões ali, trazendo muito mais resultado, tanto em crescimento, quanto de forma financeira, e quanto de forma a ser explorado nesse mercado. Então, assim, tem muita gente já crescendo nesse mercado com rapidez, com violência, eu posso até dizer, e você precisa ficar por dentro disso também. E hoje, uma coisa que você precisa entender é o seguinte, a gente falava muito aqui no canal, aqui no canal Rafael Alvorema, o seguinte, só sobre batata espiral, às vezes só sobre batata recheada, só sobre batata palito, e eu tenho hoje uma engenharia de cardápio muito grande, na qual eu não explorava. Então, olha só, quando você vai tratar hoje da montagem da sua batataria, entender qual é o segundo passo pra que você inicie, pra que você possa começar a montagem da sua batataria, é criar uma engenharia de cardápio que te permita entrar no mercado com facilidade. Ou seja, daqui pra frente, quando você... Vamos voltar, daqui pra frente não. Quando as pessoas tentam começar a montagem de um projeto de batata, ou montagem de uma batataria, ou nem que seja uma barraquinha, e quando a gente tá falando de batataria, eu não tô falando só de uma loja, tá? Eu tô falando aqui de uma barraquinha de rua pequenininha, um carrinho de lanche, uma food bike, um food truck, um trailer, uma pequena loja, uma grande loja, um delivery, não importa. Até mesmo a sua distribuição de formato atacado, isso te permite ter uma batataria ou uma fábrica até de batatas. Então, quando você tem a opção de trabalhar com uma engenharia de cardápio, é onde você vai encontrar de fato dinheiro e pra onde realmente essa grana está indo agora através, nesse crescimento da batatolândia, né? O CCBA tá expandindo. E diante disso, se você não trabalhar com engenharia de cardápio, agora você pode ter problemas um pouquinho mais à frente. Por que eu digo isso? Por exemplo, se você hoje fosse trabalhar simplesmente com um tipo de equipamento que te facilite trabalhar só com a batata... Vamos lá, vamos falar de batata espiral. Só trabalha com a batata espiral. Você compra uma máquina hoje e faz todo aquele investimento pra trabalhar só com a batata espiral. E na hora que você precisar de escalar esse negócio um pouco mais, você vai acabar precisando investir novamente para que você consiga trabalhar com outros pratos ou até outros tipos de produtos. O que eu quero dizer com isso? É que se você vai criar hoje uma batataria, você precisa ter clareza de qual é essa engenharia de cardápio. Dá pra você hoje trabalhar com um kit de equipamentos que te permita começar com um prato e você ir escalando para outros pratos e assim, consequentemente, você ir crescendo o seu negócio, você crescendo a sua engenharia de cardápio. Porque, por exemplo, vamos voltar no exemplo da batata espiral que eu citei pra você. Ah, Rafa, mas é uma ideia nova, inovadora. E não tem isso aqui na minha cidade. Ninguém fez isso aqui na minha cidade ainda. E eu tenho certeza que provavelmente na hora que você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente não tem ninguém fazendo isso na sua cidade ainda. E você, tomara que você tenha a capacidade de ser o primeiro disso aí. Já anota no seu caderno aí. Eu tenho que ser o primeiro, tenho que ser o pioneiro. Quem é pioneiro ganha caminho nessa jornada. Como você pode me observar aqui hoje, por ser pioneiro dentro do mercado CCBA, eu criei o meu próprio CCBA hoje dentro do Brasil, trazendo, inclusive, outras ideias de fora pra cá. E isso me permitiu crescer muito dentro do meu mercado, ser muito bem pago pelo que eu faço. E isso tem que acontecer com você também. Só que fica atento pra uma coisa. Até quando uma novidade é novidade? Essa novidade só é novidade enquanto ela é novidade. Não sei se está ficando claro pra vocês, mas uma novidade só é novidade enquanto ela é novidade. Depois que passam alguns momentos, ela vai deixar de ser novidade. E aí você não tem mais aquele efeito surpresa pra poder oferecer pro seu cliente. Nesse momento você deixa de ter ali uma opção pro seu cliente querer visitar com tanta frequência o seu estabelecimento, o seu ponto de venda, né? Então você começa a deixar de ter, às vezes. Se você não está preparado pra isso, se você não tem um bom preparo pra sustentar o seu negócio funcionando, você pode começar a perder clientes. Consequentemente isso pode afetar as suas vendas e afetando as suas vendas isso pode colocar em risco o seu empreendimento. Colocar em risco um trabalho como esse, uma oportunidade incrível que você está tendo com essa da Batata Espiral. Então a Batata Espiral ela só vai ser uma novidade, uma coisa completamente nova na sua cidade por um certo tempo. Depois que passar a novidade, e aí? Porque quando você... Eu estou falando muito da Batata Espiral porque assim, eu preciso pegar um pouco das referências que você já vem me acompanhando aqui pra que você tome decisões um pouquinho mais claras, né? Então, quando você trabalha com Batata Espiral, vai chegar um momento que os seus clientes vão falar poxa, eu já comi e agora eu preciso de uma coisa um pouco mais robusta em alguns momentos, né? Pra um final de semana, pra tomar uma cervejinha ali com um tira gosto, pra levar as crianças pra comer uma besteirinha, pra sair da igreja e passar ali e comer uma coisa engraçadinha ou no meio de uma festa, bacana. Mas, tem dia que essas pessoas, ou provavelmente todos os dias, o local onde você vai apresentar os seus produtos, são pessoas que estão ali pra encher a barriguinha, né? Pra encher a barriga mesmo, porque tá com fome. É um horário, às vezes, comercial, às vezes é um horário de pessoas que estão voltando do trabalho, às vezes é um horário onde as crianças já estão começando ali o horário do lanche da tarde, e às vezes você pode ter também só uma batata espiral ali, um tira gosto pra poder oferecer pro seu cliente. Quando isso acontece, o cliente pode começar a pensar duas vezes se ele vai ficar limitado ali ao seu empreendimento ou não, ou se ele deve buscar outras opções de mercado, se ele deve favorecer a necessidade dele ali com outros produtos. E se ele começar a perceber dessa forma, ele vai começar a deixar pra consumir o seu produto de forma facultativa só, né? Ele não é obrigado a fazer aquilo. Por exemplo, bateu a fome na barriga dele, ah, vou ter que comer 30 batatas espiral pra encher minha barriga. Quando o outro tá vendendo na sua frente ali, uma barraquinha vendendo um hambúrguer, né? E aí, o que vai acontecer com você? Você vai perder aquela... Aonde tem o dinheiro de verdade? Você vai perder a oportunidade de ter uma venda um pouco mais massiva que te faça ser bem pago de verdade e ainda te faça crescer o seu empreendimento, que te permita escalar a sua empresa. Então, ter uma engenharia de cardápio hoje é obrigatório. E o que é ter uma engenharia de cardápio hoje de uma batataria? É você não se limitar a trabalhar unicamente com o prato. É você não se limitar a fazer investimentos hoje de equipamentos principalmente. Nós dependemos de equipamentos pra montar a nossa batataria. É você não se limitar a comprar um kit, montar um kit de equipamento que te permita trabalhar com um único formato de prato. Se você se limitar a isso, você vai estar colocando uma data de validade com o seu empreendimento, né? Você vai colocar uma data limite pro seu cliente ficar consumindo os seus produtos, né? Vai colocar uma data de validade pra que você tenha seus clientes frequentando o seu ambiente. Acabou a novidade, acabou a novidade. Então, vamos embora. Então, olha só. Quando você cria uma engenharia de cardápio onde o kit de equipamento que você vai trabalhar, por exemplo, ele te permita crescer, o que você pode fazer? Vou começar, Rafa, então, com batata espiral. Porque eu chamo a clientela. Quando a clientela chegar, eles vão consumir a batata ali, a espiral, vão conhecendo essa ideia de produto. Já na outra semana, ou daqui na quinzena, ou todo mês, eu vou lançar um novo prato ali. Então, agora, pratos de degustação somente, pratos de tira gosto, e um prato, agora, um prato pra encher a barriga. Um prato que já alimenta. É um cara que tá saindo da obra ali, que alimenta um pedreiro, que às vezes tem um pouco mais de fome, né? Então, que alimenta um cara adulto, uma pessoa adulta ali. O próximo passo é fazer o quê? Mais uma batata, que seja pra degustação somente, que seja só um tira gosto. E assim você vai variando a sua engenharia de cardápio, onde, daqui a pouco, você tem a oportunidade de estar de frente com o seu cliente, com várias opções de prato. Igual você chega nas lanchonetes hoje, e chega lá, você tem hambúrguer. Negócio que a galera só tem hambúrguer. Hambúrguer, 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 hambúrguer. Aí, e você só vai mudando ali. Ah, esse daqui é o dog 1, esse é o dog 2, é o dog 3. E você só tira os adicionais, né? No nosso caso, é praticamente fazer algo parecido com isso. Porém, com uma versatilidade aí, na linha de produtos, maior. Hoje, aqui dentro da batata empreendedora, por exemplo, nós ensinamos 37 tipos de pratos pra que você monte o seu negócio. Pra que você trabalhe com esses pratos na sua batataria. desde produção em atacado, desde alimentos que vão encher a barriga do cliente e também batatas que são apenas tirar gosto. E aí você consegue fazer uma variedade muito grande ali pra oferecer pro seu cliente. Por exemplo, se chegasse um cliente hoje na sua batataria, você poderia simplesmente servir batata espiral. E aí, ele volta amanhã? Até que volta, mas por quantas vezes ele vai voltar? agora pensa comigo, se você tem engenharia de cardápio, o cliente chega na sua loja. Aí ele se depara lá no seu cardápio. Tem uma torre de batata frita ali, uma topiza gigante lá, 30 centímetros de batata com ovinho de codorna, calabresa, bacon, queijo, cheddar, aquela coisa completamente recheada, maravilhosa, que a gente vai encher na boca da gente de água. Vou até querer um copo de água já pra eu tomar. E aí você tem a torre de fritas, em volta da torre você tem uma série de batatas chips feitas ali de forma artesanal e pra acompanhamento, enquanto você tá montando a torre lá, seu cliente já ganhou aqui fora a batata espiral. Então você cria também o entretenimento. Além desse cliente consumir um pouco mais dos seus produtos, conhecer uma variedade maior de pratos que você está oferecendo, o ticket médio que ele vai gastar no seu ambiente é maior. O dinheiro que ele vai estar consumindo ali os seus produtos acaba sendo maior. E quando você tem uma formatação como essa de produto, uma formatação como essa de pratos pra apresentar pro seu cliente, você retira da sua frente também toda a concorrência. Não toda talvez, mas isso complica um pouco mais das pessoas de começarem a criar uma concorrência, a imitar aquilo que você tá fazendo. Talvez você tenha observado ou não, mas olha só, se você montasse hoje só um negócio com batata espiral, só batata espiral, e aí, por quanto tempo isso aí seria uma novidade? Ah, vamos colocar aí que fica dois meses aí. Depois de dois meses os negócios começam a ter algumas variações. E se no momento que você tá oferecendo a batata espiral, no primeiro mês, o vizinho do lado ali, a lanchonete do lado, começa, vai lá e monta também a barraquinha dele. Vai lá e fala assim, não, eu vou montar uma barraquinha também. Ou simplesmente a lanchonete, uma das melhores lanchonetes que tem na sua cidade, vai lá e coloca, não, agora a gente tem o hambúrguer e acompanha duas batatas espirais ali de brinde. E aí, pegou a sua novidade, colocou no negócio dele, o que que aconteceu com você? Se você não tem entretenimento, provavelmente você vai começar a pagar um preço mais alto. Como eu falei, agora o cliente, ele, pô, aqui eu só como a batata, eu tenho que terminar de comer a batatinha aqui, pra essa lanchonete ou esse outro ambiente. Consequentemente, ele vai começar a pensar, porra, eu vim de parar aqui, começou essa batata, eu já vou direto, lá tem a batata também. E aí você começa a sofrer algumas, algumas concorrências desnecessárias que não precisariam estar no seu mercado, mas que por você não ter engenharia de cardápio, você acaba sofrendo com elas. Então, o que que pode acontecer diante disso? É você se preparar pra oferecer uma engenharia de cardápio que elimina, talvez parcialmente aí, ou de forma mais agressiva, a concorrência que pode aparecer dentro do seu empreendimento, tá bom? Então, olha só, agora, quando a gente pensa em fazer engenharia de cardápio, o que que, vou repetir, engenharia de cardápio, você trabalhar com mais de um prato no mesmo local, trabalhar com mais de um prato no mesmo cardápio, é você ter mais de uma opção de prato pra que vocês tenham sempre novidades a estar acrescentando pro seu cliente. É aquele pensamento seguinte, poxa, imagine se você tivesse hoje a sua barraquinha, ou melhor, a sua batataria de formato que fosse, que você decidisse montar, e nessa barraquinha você tivesse várias opções de pratos ao mesmo tempo. Hoje, essa semana, o cliente tem batata espiral, aí quando ele chega, semana que vem, ele tem a batata espiral e também a batata palito. Agora que ele sabe, opa, já tem duas coisas lá, quando ele chega na outra semana de novo pra comer batata espiral e palito, você já oferece a opção da batata suíça. Opa, mais uma novidade, então eu vou experimentar a suíça. Quando o cliente chega na outra semana pra comer a batata palito que ele não comeu na semana passada, porque você já apresentou a suíça pra ele, você já apresentou, opa, agora eu tenho batata recheada também, então eu não vou comer nenhuma dessas outras, vou comer a batata recheada. E aí, ele vai começando a entender que sempre que ele quiser uma novidade, ele pode encontrar no seu ambiente. Sempre que ele quiser consumir um negócio que enche a barriguinha dele mesmo, ele tem o seu ambiente pra poder consumir. Se ele quiser fazer só uma degustação pra comer uma besteirinha ali, ou tomar um chopp ali, ou simplesmente levar aquele tanto de menino catarrendo pra poder comer no ambiente, ele sabe que a sua loja pode ser um bom lugar pra ele desenvolver todo esse entretenimento ali. Então, o seu espaço passa a ser algo interessante tanto pro seu cliente quanto pra você. Por quê? Lucratividade aumenta, seus resultados aumentam também, isso facilita pra que você cresça mais o seu negócio com mais rapidez, talvez, e também com mais, talvez não precisa crescer tão rápido, mas você começa a ganhar o suficiente pra valer a pena ser dono de um negócio. Vou tomar uma água aqui, rapidinho. que água é boa. Então, vamos lá. Agora que você já entendeu o que é a engenharia de cardápio, como é que você bloqueia essa condição da concorrência, é começar a pensar em como criar essa engenharia de cardápio. E pra gente criar com facilidade a engenharia de cardápio, nós precisamos entender três coisas extremamente importantes aqui. A primeira é o investimento em maquinários. Se você vai hoje começar na sua batataria, se você já está se preparando pra isso, a melhor coisa que você tem a fazer é iniciar com um kit de equipamento que te permita expandir para outros pratos. Ou seja, se você trabalhar com um kit de equipamentos que só te permita trabalhar com um único prato, isso pode te fazer com que pegue mais uma parte do seu lucro assim que o negócio entrar em atividade, pra ter que comprar mais uma maquinagem. Certo? Eu cometi algumas bobeiras na época que eu estava começando as minhas batatarias. Eu cometi algumas infantilidade, né? Eu acho que eu estava muito infantil. É muito... Acho que o povo chama muito aqui em Brasília muito barriga verde em cima disso na hora que eu fui montar a batataria. Então, assim, o que eu fazia? Eu comprava vários tachos pra aumentar a minha produtividade, pra aumentar a minha produção ali. só que pra eu aumentar a quantidade da minha produção, naquela época não ter várias opções de maquinários, ou talvez até tinha e eu não estava presente na minha mentalidade pra isso, o que eu fazia? Eu contratava outras pessoas. Então, eu tinha que pegar pessoas pra cada um cuidar de dois tachos no mínimo ali pra que o negócio andasse, porque você vai observar, assim que você montar, gente, é muito trabalho. Vende muito. Vende muito. Tem gente toda hora em cima comprando, é o disco entrega tocando, hoje os aplicativos chamando, os deliveries funcionando ali, então você tem uma quantidade de vendas ali muito massiva. E aí eu tinha que fazer o que? Colocar pessoas trabalhando. Quando eu colocava muitas pessoas trabalhando em cima dos fritadores, porque eu não tinha uma máquina eficiente pra trabalhar, eu pegava parte do meu lucro e tinha que pagar alguém pra cuidar daquilo ali. Consequentemente, eu tinha que aumentar também o meu espaçamento. Aí aquela loja já começava a não servir. Aí eu já pegava a lojinha do lado, tinha que quebrar um pedaço da parede aqui pra iniciar uma produção simplesmente porque agora tinham mais equipamentos. Não um equipamento eficiente, mas eu tinha mais equipamentos. Então, no decorrer do tempo como o meu custo de produção aumentava, tanto no investimento, o ROI eu pegava dinheiro e colocava nos maquinários. Então eu tinha que trazer aquele dinheiro de volta, o retorno sobre o investimento do que eu tava fazendo. O dinheiro que eu gastei nas máquinas voltava pro meu bolso. Segundo, agora eu tinha funcionários pra poder ficar cuidando daquilo ali. Então eu já tinha, pegava outra parte do dinheiro, tinha que manter o funcionário ali com os riscos dos vínculos. Outra coisa também, como eu aumentei a loja ou os equipamentos eram elétricos, por exemplo, aumentava a conta de luz, aumentava a quantidade de produto de limpeza, aumentava o preço do aluguel. Então tudo isso ia acarretando na montagem da minha batataria. Então não ter um equipamento que me permitia fazer algo correto me trouxe muitos transtornos no desenvolvimento da batataria. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Bom, tinha um negócio piscando aqui, mas não é nada não. Então vamos lá. Encontre um kit de equipamento que te permita trabalhar com mais de uma opção de prato. Só isso, mais nada. Você não precisa bater cabeça com muita coisa. Ah, qual que é a máquina certa? Máquina certa, qual que é o kit correto? É aquele kit de equipamento que te permita trabalhar com mais de um prato. Uma hora ou outra você vai precisar crescer a sua engenharia de cardápio. Pronto, não tem conversa. Qual que é o próximo ponto pra gente entender ali que eu falei que tinham três coisas? A segunda são as tendências do mercado. Pra onde o mercado tá tendendo a seguir agora? Quando a gente sai e é muito simples você entender isso, mas como é que eu vou entender qual é a tendência de mercado hoje? eu não entendo nada disso não. É tipo moda? O que eu vou fazer agora? E é tipo moda mesmo. A tendência de mercado ela vem de acordo com aquilo que você tá oferecendo de acordo com... Opa, voltou. A tendência que você deve pensar é o seguinte. Nós vamos entrar agora, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo, eu acho que pro próximo evento que a gente tem agora sazonal é são... data comemorativa é Páscoa, não é? Acho que é a Páscoa. Mas beleza, vamos supor aqui que é a Páscoa. Sendo ou não, vamos fazer de conta que é a Páscoa. Então, quais são os pratos que maiores, que mais levam as tendências de Páscoa? A galera, não sei se é a Páscoa que a gente não pode comer carne. É? Não, é... Onde que é? É a... Semana Santa. A Semana Santa, vamos lá. Aí você tá começando a Semana Santa e o que vai acontecer ali? Pra quem atende a cultura da Semana Santa ali. Então, por isso, a galera já não vai consumir carne. Isso tem que ficar claro pra você. Então, a tendência dos pratos novos que você vai acrescentar agora na sua engenharia de cardápio são pratos aqueles que te permitem pegar aquele momento e servir aquela galera. Pronto. Você vai ter duas coisas. Primeiro, você vai trabalhar com eventos e quando a gente tá trabalhando em eventos específicos, você traz uma massa de clientes que adoram aquilo ali, que participam daquilo ali e que vão ficar felizes porque você apresentou algo que está envolvendo a cultura deles, que tá envolvendo aquela tribo na qual ele participa, aquela cultura na qual ele participa. Então, se a parada agora vai ser Páscoa, por exemplo, faça batata recheada de peixe, né? Faça batata recheada com peixe assado em vez de trabalhar ali só com trabalhar com o estrogonofe de frango, com o estrogonofe de carne ou a carne seca, vai abolir isso ali. Ah, Rafa, mas e os que não participam? Beleza, você vai ter no seu cardápio. Dentre tudo, você vai ter também opções que tragam essas pessoas para a tendência que está acontecendo nesse mercado. Ou seja, você vai trazer essa quantidade de pessoas pra dentro do seu comércio. Agora, Rafa, como é que eu vou saber o evento que vai ter? Uai, olha e descobre. Vai lá, o que vai ter agora? É Natal? É Ano Novo? É Carnaval? Teve o Carnaval, o que você fez? Se é Páscoa agora, você pode pegar, por exemplo, a batata chips e a batata espiral e trabalhar com a chocotata, né? Então, você faz a chocotata pra poder oferecer pros seus clientes, que aí você vai ter uma batata revestida ali com chocolate e tal, uma batata agridoce e batata com chocolate é uma coisa maravilhosa. Você deve experimentar, tá certo? A não ser que você não possa ir, mas experimente e aí você vai começar a entender as tendências do mercado. E quando você vai adquirir hoje, na data de hoje, o seu kit de equipamento, você vai ter que fazer o quê? Entender quais são as próximas tendências de mercado pra que você faça uma engenharia de cardápio que te permita já pegar esse ambiente. Por quê? Quer dizer, esses eventos. Por quê? Lá na frente, você vai precisar aumentar suas vendas, você vai precisar fazer campanhas de vendas, então, pra ter campanhas de vendas pra manter o negócio funcionando, sendo bem pago, todo mundo feliz, você vai precisar fazer coisas nesse formato aí também, tá certo? Terceira coisa que você vai precisar entender é quanto você precisa de faturamento, ou seja, a viabilidade financeira. Montar o seu negócio hoje, antes de montar, é algo viável financeiramente falando na região onde você quer oferecer isso? Aí você pode falar, poxa, não é viável montar só com batatas chips aqui na minha cidade. Então, a engenharia de cardápio a gente volta lá, tá vendo que quase que tudo vai ficar girando em torno da mesma coisa? Aí você vai ter uma linha de prato que te permita trabalhar de outros formatos, por exemplo, ah, mas aqui o povo só come de manhã, e como é que eu vou vender batata de manhã pra essas pessoas? e aí você tem a opção de fazer batata frita em formato chips, espiral, ou até mesmo batata palito, produzir isso tudo em atacado, empacotar ali, sei lá, montar as cartelinhas ou as caixas ou os expositores e ir pra rua vender durante o dia. Monta uma rota de venda. Ah, mas eu não sei dirigir, eu não tenho carro. Aí você vai lá, distribui isso através, vende pela internet pras pessoas que têm carro, comprar de você as batatas em atacado e levar pra elas mesmas comercializarem, montarem as próprias rotas de venda. Então entender essa viabilidade financeira vai permitir que você expanda ainda mais a sua negociação. Então se você entende que você está com prato só e a viabilidade financeira dele não vai te manter a longo prazo, e aí, o que você vai fazer? Você vai ter que resolver isso aí, e não, ah, vou mudar, vou trabalhar agora, vou vender hambúrguer, vou vender, ah, sei lá, cara, acorda, a gente está dentro de um mercado muito interessante e que dá pra você viabilizar financeiramente outros formatos de pratos que vão aumentar ali a sua lucratividade. E com a lucratividade você entendendo quanto em média você pode ter de faturamento com cada um desses pratos, fica muito mais fácil você se manter nesse mercado, fica muito mais fácil você se levantar e seguir nessa jornada por mais tempo. Por quê? Se você faz um projeto que te permita faturar o ano inteiro, você já está com o negócio bem encaminhado. Então, engenharia de cadáver, escolher o equipamento que te permita montar essa engenharia, entenda a viabilidade financeira aí e começa a trabalhar. Outra coisa na montagem do seu negócio que você precisa ficar atento é tente ao máximo possível começar a sua batataria de forma sozinha, ou seja, tente iniciar de uma forma que você não dependa de nada nem ninguém para fazer o seu negócio acontecer. Isso vai te dar muita liberdade, isso vai tirar várias âncoras de você, isso vai desamarrar você, vai te destravar para que você monte o seu negócio com mais rapidez. Por quê? Porque o negócio agora está nas suas mãos, o negócio agora está dependendo unicamente de você e você tendo habilidades tanto no preparo do prato, tanto na administração desse negócio, na gestão para que esse negócio cresça. Estando tudo isso nas suas mãos vai ficar fácil para que o seu resultado chegue para você sem você ter que se matar de trabalhar e entender de fato a real necessidade de um colaborador dentro da sua empresa. Aí você consegue entender que daqui a pouco você pode ter uma pessoa de sua confiança, de responsabilidade suficiente para coordenar o seu negócio e daí a gente começar já a pensar no crescimento mais à frente. Ou seja, o nosso pensamento tem que ser a longo prazo. O que acontece com a maioria daqueles empreendedores que participam da estatística do Sebrae que 7 em cada 10 que montam no Brasil acabam baixando as portas é porque primeiro os que não sabem mesmo fazer o negócio acontecer não tem capacidade intelectual de querer estudar para o negócio funcionar e os outros é porque vão abolindo a ideia de não ter nem porquê que eles estão fazendo aquilo. eles querem conseguir um dinheiro só hoje só que daqui a uma semana eles estão quebrando e tem que pegar investimento. Se você parar para observar tem mais pessoas hoje que já tentaram empreender e já tem várias empresas dentro de casa mas que nunca conseguiram colocar nenhuma na rua por conta de quê? Que eles não sabem olhar para um projeto mas a longo prazo eles não tem capacidade ainda de olhar para uma coisa hoje. Bom, eu vou olhar para isso aqui. Como é que eu vejo isso aqui daqui a 5 anos? Qual que é a minha média de daqui a 5 anos? Onde eu vou estar com esse projeto? Será que eu consigo me organizar? Então quando você não tem nem um projeto que que vale a pena você trabalhar com ele pelos próximos 5 anos eu acho que é uma perda de tempo muito grande você começar. E quando eu falo de 5 anos não é ah, vou ter que ficar eu não quero as batatas para os 5 anos mas eu vejo uma oportunidade em cima disso. Então pegue as batatas para que ela seja financiadora de projetos que você vai ter ao longo dessa sua jornada. Projeto que você vai ter nesse desenvolvimento na sua sequência aí. Tá bom? Próxima coisa para montar a sua batataria que você tem que saber é o seguinte. Bom, suponhamos que você vem aqui ah, Rafa eu quero fazer um curso com você quero aprender a fazer uma batata massa igual vocês fazem ali eu vejo os vídeos dos seus alunos ali eu quero fazer quero me tornar um aluno seu também fazer uma batata extremamente gostosa. Beleza. Aí você vai lá entra no meu treinamento senta lá aprende tudo e o que que acontece? você vai e monta o seu negócio aí você descobre depois que não adianta ter o melhor produto do mundo certo? Não adianta ter a batata mais gostosa a gente considera a gente já quase considera que nós fazemos as melhores batatas do mundo aqui então não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não tem capacidade para vender essas batatas não adianta ter todos os clientes do mundo também se você não tem um produto que eles vão querer comer novamente. Então se você se dedica simplesmente a ficar aqui Rafa faz receita minha prima me ensina a receita você fica se matando na internet aí buscando passando a madrugada buscando receitas eu sei como é que é isso porque eu fazia desse jeito também passa a madrugada ali caçando receitas se você não tem uma estratégia para vender isso você vai conseguir como você vai testando tudo o que você faz por várias vezes você acaba conseguindo chegar ao ponto de excelência e chegando a excelência do prato não adianta nada se esse prato não consegue ser vendido se você só tem estratégias culinárias se você só tem capacidades culinárias isso provavelmente vai limitar o seu negócio então você está assistindo essa aula aqui agora comigo isso quer dizer o que? que você está desenvolvendo mentalidade inteligência empreendedora para a sua batataria para que você consiga de uma vez por todas começar o seu negócio pelo menos começar sair do lugar você vai conseguir depois que a gente finalizar essa aula aqui você já vai saber como fazer isso aí tá bom? inclusive eu vou dar uma tarefinha de casa para você também vamos fazer de conta que eu sou seu professor aqui hoje eu vou passar uma tarefa de casa para que você faça e isso vai permitir te trazer dois benefícios o primeiro é que você vai ter clareza de para onde você está indo e entender essa viabilidade financeira para saber se o dinheiro que você vai ganhar com esse mercado vale a pena ou se você tem que aumentar a quantidade de pratos ou se a sua ideia que você já tem é suficiente e o segundo benefício é que eu vou apresentar é algo bacana aí um bônus para quem concluir aqui no final dessa aula aqui mais ou menos eu já vou estar apresentando para você você conseguir me acompanhar até o final você vai saber do que eu estou falando tá bom? então é entender e criar uma estratégia de marketing para que você trabalhe em cima do seu projeto e essa estratégia de marketing que você vai apresentar no mercado para validar a sua ideia ela tem que estar fazendo uma validação também do conceito estrutural que você vai estar montando ou seja quando você está fazendo essa via você está aplicando ali essa estratégia de marketing do seu negócio você precisa ver duas coisas primeiro apresentar que vem um novo produto que você vai colocar no mercado que mexe com a cabeça do cliente com a barriga dele também e o segundo é para entender como esse cliente quer receber esse novo produto que você vai oferecer por que é importante fazer isso e o que é conceito estrutural conceito estrutural qual é o formato do ponto de venda que você vai colocar se é uma barraquinha se é um foodbike um foodtrailer é um foodtruck se é um ônibus de comida se é uma pequena loja se é no delivery se é numa loja grande não importa isso é um conceito estrutural certo e na hora que você apresenta isso para o seu cliente você pode se deparar que você está lá montando uma loja comprando equipamento comprando cadeira comprando mesa para montar o seu negócio e os clientes estiverem interessados não em ir para uma loja mas sim receber esses produtos dentro de casa então o que eles vão querer de você que você monte o que monte um delivery que você faça um disco entrega então nessa validação do marketing ali você vai descobrir também qual é o conceito estrutural para você trabalhar e entendendo esse conceito estrutural vai te dar clareza sobre o formato de equipamentos que você precisa adquirir certo aí você volta lá nos equipamentos por que os seus equipamentos agora que você ainda não fez aquisição que agora que você está criando a inteligência sobre esse mercado opa isso aí beleza o que vai acontecer com os equipamentos corretos você sabe que os seus equipamentos tem que ter uma modulação que vão ser fáceis de ser aplicados no conceito estrutural que você montou por exemplo você vai e compra um um fritador de embutir certo aí você quer um fritador de embutir só que você está montando uma barraquinha na rua como é que você vai embutir esse trem para você carregar todo dia aí você vai ter que ficar aquele monta e desmonta monta e desmonta vai virar que nem guarda roupa na hora de você fazer mudança até na primeira mudança ele já sofre um pouquinho na segunda ele já sofre mais um pouquinho na terceira você não coloca mais nem as portas e os equipamentos mesmo eles tendo uma certa resistência ainda assim são equipamentos de baixa que são frágeis então você tem que entender qual é o kit de equipamento que vai servir para esse conceito estrutural que você quer apresentar no seu mercado tá bom então definindo ali o marketing que vai ser uma estratégia comercial para você oferecer os seus produtos além disso definido como é que esses clientes vão querer receber o que é que vai acontecer é entender como isso vai ser entregue né como a gente falou do conceito estrutural e além do conceito estrutural para que serve esse conceito estrutural para que serve esse conceito estrutural é para você comercializar os seus produtos né e que produto que você vai ter hoje você vai ter um produto que é um serviço para ser prestado ou você vai ter um produto onde o cliente consome esse prato que você vai oferecer vamos separar as duas coisas produto é aquilo que o cliente vai lá pegar isso aqui é um produto que eu vou lá compro um negócio e pronto eu vou sair com o meio bebendo a minha água e vou embora poderia ser o seguinte aquelas chopeiras né vamos supor que isso aqui é uma cerveja eu pego essa cerveja na garrafa e vou embora tomando se fosse uma chopeira não dá para pegar essa chopeira e sair no meio da rua tomando esse negócio né a chopeira que tem aquele chope dentro eu vou precisar ter uma prestação de serviço ou seja com essa chopeira eu vou ter que oferecer isso em festas literalmente eu vou ter que trabalhar em ambientes que estão fechados ali eu não consigo manter isso em um único ambiente para pegar o produto e sair comendo então entender como vai ser entregue essa estratégia comercial de como vai ser entregue para o seu cliente isso tem que ser desde o começo para que você saiba o que fazer com o seu negócio tá bom entendo uma coisa sem planejamento a chance de dar errado é muito grande tá a chance de fazer com que esse negócio pare de funcionar para que você entre nas estatísticas do Sebrae é muito grande tá a chance de fazer com que o seu projeto aborte é muito grande tá certo então entenda esses são os primeiros passos que você precisa tomar na montagem da sua batataria entender tudo isso vai te dar uma visão muito clara de como fazer o seu negócio acontecer aqui você precisa entender a mentalidade empreendedora entender engenharia de cardápio que você vai oferecer no mercado depois engenharia formada você vai descobrir qual é a linha de equipamentos que você precisa adquirir baseando-se ali com a estratégia do seu conceito estrutural e sequencialmente você desenvolver atitudes que te levem a isso no primeiro momento olha só pra você tirar a primeira coisa que você tem que fazer pra tirar um projeto do papel entenda isso anota isso aí talvez que eu acho que isso é muito importante a primeira coisa que você tem que fazer pra tirar um projeto do papel é colocar esse projeto no papel é pegar todas essas informações e colocar no papel pra que você tenha clareza de um planejamento correto concreto onde você tenha capacidade de tomar decisões assertivas tá certo bom esse é o passo a passo que você precisa pra fazer pra você descobrir como montar descobrir não pra que você consiga montar a sua própria batataria da forma mais rápida possível e parece que é um pouco grande e não é isso é muito simples é mais simples do que você pode imaginar inclusive dentro de um dos meus treinamentos tá eu ensino como você aplica tudo isso em apenas 48 horas em apenas 2 dias tá certo tudo isso que eu tô falando pra você aqui dá pra ser feito em apenas 48 horas em 2 dias você está com tudo isso pronto então entenda isso com facilidade não crie outros bloqueios ai meu Deus quanta coisa anota direitinho segue a sequência do que eu te falei e você vai conseguir montar o seu negócio com muita facilidade eu vou responder algumas perguntas da galera que eles já haviam feito isso antes então eu vou aproveitar pra poder responder algumas dúvidas que o pessoal tem aí na jornada que vão enviando aqui pra gente e uma das perguntas é o seguinte Rafael em quanto tempo eu consigo montar uma batataria bom essa quantidade de tempo que você vai levar pra montar sua batataria ela é muito diferente de um projeto pra outro só que não só no conceito estrutural mas também na engenharia do cardápio que você está montando por exemplo se você fosse trabalhar hoje com batata recheada batata suíça batata palito batata chips você consegue montar qualquer uma dessas opções que eu acabei de citar pra você em apenas 48 horas em 2 dias você consegue estar com tudo montado fazendo suas primeiras vendas se você for trabalhar por exemplo com batata espiral você já vai levar mais tempo do que isso normalmente você vai precisar de uns 14 dias pra montar esse negócio todo porque se você não tiver equipamento se você não tiver maquinária você vai ter que entrar procurar a máquina comprar esperar o correio entregar na sua casa depois que chegar você vai ter que aprender a mexer nesses equipamentos pra depois você montar então isso leva mais ou menos duas semanas 14 dias pra você trabalhar com tudo que precisa e colocar esse negócio em ação já esses pratos mais fáceis mais simples você consegue colocar no mercado com mais rapidez então a diferença de tempo é o seguinte depende do prato que você vai trabalhar e o conceito estrutural que as vezes você está pensando vou montar uma loja quanto tempo você vai montar uma loja não sei depende do pedreiro depende do tamanho dessa loja depende da sua capacidade de investimento e aí vem aquela questão dinheiro compra o que? dinheiro compra a velocidade então o seu dinheiro vai te dar a facilidade de aumentar a velocidade esses dias eu passei no supermercado tem um mercado chamado dia a dia aqui em Brasília esses dias eu passei lá era um terreno baldio gigante uma área descampada assim gigante acho que eu passei uns dois meses depois se você voltar lá cara tem um mercado gigante a coisa mais enorme enorme eu não sei quantos mil metros quadrados tem lá e lotado de gente comprando coisa é uma tacadista de alimentos lotado de gente comprando eu passei não tem não em dois três meses lá não tinha nada hoje já tá com um negócio enorme ali grande demais e o pessoal trabalhando o que que fez isso se tornar a realidade muito raro investimento então o seu dinheiro vai comprar a velocidade do seu negócio também além da sua engenharia de cardápio então escolha pratos hoje de acordo com a sua necessidade financeira também Rafa mas eu quero tanto trabalhar com a batata espiral eu concordo coloque a batata espiral mas hoje talvez trabalhar com a batata palito você trabalhar com a batata recheada você trabalhar com a batata suíça ou com a batata chips vai ser mais rápido na montagem do seu negócio te trazer mais retorno financeiro e consequentemente você oferece mais gás aí pro seu negócio e vir pro mundo da forma completa como você tem planejado tá bom outra pergunta que me fizeram foi o seguinte Rafael quanto de dinheiro eu preciso pra começar a minha batataria bom a pergunta anterior ela responde essa pergunta também a resposta que eu te dei é o seguinte vai depender do seu da sua linha de a sua engenharia de cardápio por exemplo se você começar hoje com batata espiral você vai gastar por média de R$1500 pra você montar um projeto profissional a gente tá falando de montar de qualquer jeito aí não mas pra você montar um projetinho profissional você vai gastar entre R$1500 e R$3000 pra montar os equipamentos ali pra você começar a trabalhar se você for trabalhar com a batata palito você vai gastar por volta de R$1500 e R$2000 R$2500 aí então tem uma variação aí varia o que? equipamentos se é um elétrico se ele é a gás se é o cortador que você vai utilizar ele é automático ele é manual então essas coisas tem variações mas entenda uma coisa sempre que você for pensar por exemplo um fritador sempre começa quer montar uma batataria começa com batata frita ponto começa com batata frita então começando com batata frita qual que é mais fácil e mais em ponto de você começar hoje? batata chips batata palito pronto escolhendo esses dois ali você já tem dinheiro talvez você não precise nem montar outras coisas mas claro que sua engenharia de cadáver vai precisar ser acrescentada ali mas isso já te dá dinheiro com muita rapidez e aí o seu investimento é super baixo também pra que você possa começar tá bom? próxima pergunta que foi feita o que eu preciso ter para começar uma batataria então a primeira coisa é ter inteligência de mercado essa inteligência que você já tá arrecadando aqui junto comigo você já tá entendendo muito sua cabeça empreendedora já tá começando a desenvolver isso com facilidade né? segunda coisa você precisa ter engenharia de cardápio terceira coisa que você vai precisar é dinheiro pra você investir ah Rafa mas eu quero começar com um negócio bem simples dá pra começar então comece e revista tá bom? independente de como você vai começar hoje por exemplo dá pra você montar uma batataria suíça em 48 horas investindo apenas 200 reais com 200 reais na sua mão você consegue hoje não sei na hora que você tá assistindo esse vídeo mas na hora que você tá assistindo esse vídeo se você tiver 200 reais você vai no mercado aí se for de dia se for de noite também você vai nesses mercados que passam a noite inteira acordada ali e compra tudo e você consegue montar o seu negócio de forma muito rápida então precisa de que? engenharia de cardápio e a segunda coisa que você vai precisar ali eu acho que até a terceira também é dinheiro pra você poder fazer seus investimentos e tá tudo pronto tá bom? é isso que você precisa mentalidade e o negócio começar de forma rápida tá bom? outra pergunta que fizeram Rafa consigo montar tudo sozinho ou eu vou precisar de alguém pra montar minha batataria bom depende da sua engenharia de cardápio depende da sua engenharia de cardápio é simples mas é engraçado também mas depende da sua engenharia de cardápio agora um conselho de toda essa experiência que eu tenho nesse mercado é descubra uma forma equipamentos que te permitam trabalhar simplesmente sozinho equipamentos que te permitam entrar no mercado completamente sozinho sem depender de ninguém pra que você não tenha nada que frustre aí a sua iniciativa que frustre a sua tentativa de oferecer no mercado o seu projeto aí pra que ninguém tenha a capacidade de retardar nada do que você tá fazendo né começar sozinho é o primeiro melhor passo que você vai tomar nessa decisão de empreender então vamos lá a próxima pergunta foi o seguinte Rafa o que eu não devo fazer nesse começo o que eu não posso fazer nesse começo então vamos lá primeira não dependa de mais ninguém além de você na montagem da sua batataria não dependa certo não fique sozinho não fique sozinho aqui aqui no meu canal Rafael Roreb tanto no Facebook Instagram Telegram no 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 YouTube qualquer lugar que você estiver assistindo em todas as plataformas e mídias sociais eu tenho um canal ali então a partir de hoje não se permita mais ficar sozinho na montagem do seu negócio encontre uma comunidade uma tribo de batateiros ali que possam estar te ajudando como eu tô fazendo aqui pessoas onde você pode trocar informações pra que você não sofra esse peso sozinho você estando hoje no meio de pessoas que acreditam em você que acreditam no seu projeto isso vai te dar mais adrenalina pra você conseguir fazer a coisa que tem que fazer isso vai te mostrar pessoas conseguindo aquele resultado que você sonha pra você isso vai te apresentar pessoas que vão te dar ideias que você não tinha tido ainda pessoas que vão te mostrar coisas erradas no caminho nessa jornada que você não precisa cometer pra descobrir que aquilo tava errado então o que você não deve fazer é se permanecer sozinho na montagem da sua batataria e eu vou entregar uma solução pra você em troca de uma tarefa eu vou entregar uma solução pra que você não esteja mais sozinho e essa tarefa vai te permitir encontrar um colete à prova de balas ali vai te dar uma armadura empreendedora pra que o seu projeto aconteça de forma verdadeira fatídica mesmo você tenha o seu projeto no mercado da forma mais rápida possível tá bom? outra coisa que falaram Rafa que perguntaram eu vou precisar de um PDV pra eu começar o que é PDV? eu vou precisar de um ponto de venda pra eu começar? sim não tem como você começar o seu projeto sem ter um ponto de venda e esse ponto de venda não tem que ser uma loja não tem que ser um ambiente fechado ali ou ter que ser só um food truck uma coisa grande você pode começar hoje a sua batataria de forma simples e rápida até mesmo de dentro da sua casa até mesmo na cozinha da sua casa até mesmo pegando pedaços da sua garagem da sua casa até mesmo sei lá onde mas você consegue começar de forma rápida batata é um negócio muito simples de você começar você não depende de muitos equipamentos você precisa aprender uma técnica de preparo que vai facilitar a sua vida feito isso começando na sua própria casa você tem duas formas de poder fazer primeiro uma produção em atacado você faz produção em atacado coloca no porta-malas do seu carro e vai pra rua Rafa não dirige não tem um carro coloca ali nos grupos do 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 facebook e lá você vende os seus produtos em atacado batata chips ali sei lá se vira ali você vai ter sua própria engenharia de cadáver esse é o primeiro passo segundo faz o seu cadastro nos aplicativos de delivery aplicativos de venda de comida pronta e ali você pode oferecer a sua batata de forma cara vende muito aplicativo vende muito e é só você colocar e você trabalha na sua casa porque o cliente não precisa ir pro seu ambiente ele vai lá pede no aplicativo você vai o motoboy vai parar na sua porta você entrega o motoboy ele vai lá e entrega porque o cliente até pagou pela internet que normalmente é feito pelo cartão de crédito tudo online então você não depende de um pdv de rua vou responder a pergunta assim não depende de um pdv de rua mas um ponto de venda você tem que ter certo? tanto de distribuição quanto de loja ou qualquer outro conceito que você escolher próxima pergunta como escolher um ponto de vendas pra começar? bom como é que você faz essa escolha? é diante da sua condição financeira hoje ou primeira coisa condição financeira tô com grana pra poder investir numa loja certo? tô com grana pra investir num carrinho num food truck você tem que ter grana pra poder investir nisso primeira coisa na hora de você escolher o seu ponto de venda qual é a sua capacidade de investimento que você tem disponível pra fazer isso segunda coisa antes disso pra você tomar a decisão do ponto de venda na hora de escolher volta lá atrás no que a gente tava falando na estratégia de marketing que você vai aplicar pra lançamento da sua ideia no mercado essa estratégia de marketing tem que validar com os clientes como eles querem receber o seu produto ou a sua prestação de serviço às vezes você tá pensando ah vou montar uma loja mas seu cliente não quer sair de casa ele quer receber o produto dele dentro de casa talvez ele só queira sair de casa aos finais de semana aí aos finais de semana em vez de você ter uma loja que vai ficar vazia a semana inteira pega um aluga uma barraquinha um trailer e você monta só aos finais de semana ou aloca espaços por diária como os equipamentos são simples pra você levar você aloca o espaço e só trabalha a diária ali aos finais de semana as pessoas vão lá consomem tudo e vão embora como é feito lá em Vitória no Espírito Santo onde eu morava por exemplo a maioria das lancionetes lá só trabalhar final de semana na praia quando a gente ia pra praia ali tava funcionando durante a semana a maioria dos quiosques estavam fechados então você pode fazer esse tipo de formato aí também ok? Próxima qual foi o principal erro que você cometeu para montar a sua batataria? Bom o primeiro erro o principal erro que eu cometi foi não ter tido mentalidade empreendedora e não ter sido acompanhado por ninguém o principal erro foi querer dar as caras sozinho sem aprender nada falar não eu sou bom eu vou conseguir eu vou fazer e consegue mesmo eu consegui de fato dentro de tudo eu passei por caminhos que eu não precisava passar eu tive frustrações que eu não precisava sofrê-las eu tive traumas que eu não precisava passar por eles sofri dores que eu não precisava então assim eu acho que o maior erro que eu cometi na minha vida foi não ter um mentor não ter um tutor para me ajudar na montagem do meu empreendimento uma pessoa que tinha o conhecimento de fato a experiência de mercado já ter testado eu fiquei tentando reinventar a roda sem necessidade você nesse momento que está aprendendo um monte de coisa eu estou sendo seu mentor nesse momento para que você tome decisões que de fato funcionem na sua vida e pessoas que não fazem isso acabam sofrendo muito muito mesmo e acabam não tendo o resultado que eles sonham para o projeto deles acabam não alcançando o resultado que eles precisam para essa jornada ter sucesso de fato então nós vamos ter uma atividade de casa vai ter dever de casa para você fazer hoje para facilitar que você construa tudo isso sem muita dificuldade e que alcance o resultado que você prospecta de fato então olha só eu quero que você a partir desse momento aqui onde eu estou gravando esse vídeo com toda certeza tenha a aba para você deixar comentários inclusive já curte esse vídeo se esse negócio está fazendo sentido para você mas olha só aqui nós temos a aba de comentários nessa aba de comentários é onde eu quero que você faça uma listagem o seu dever de casa é o seguinte você completando esse dever de casa eu vou te dar um bônus incrível vai valer muito a pena você executar isso então eu quero que aqui nos comentários você crie a sua primeira engenharia de cardápio nos comentários eu quero que você descreva ali os 10 principais pratos que você gostaria hoje de começar o seu negócio de você gostaria hoje de ter na sua batataria que você entende que esses pratos poderão ser os pratos que vão facilitar o início do seu negócio e aí você já vai pensar vou começar o Rafael me avisou para começar é melhor começar com batata frita é sempre melhor começar um negócio uma batataria certo com batatas fritas a galera gosta muito disso então batata frita palito qual que é a sequência que a gente pode fritar e tem batata espiral aí tem chips e batata palha e assim sucessivamente então eu quero que você discrimine aqui para mim você faça aqui um top 10 as 10 principais batatas que seriam mais fácil hoje você começar porque isso vai facilitar que você tenha clareza a partir de agora sobre quais equipamentos você vai montar isso já vai te dar um projeto a sua primeira engenharia de cardápio para sua batataria e provavelmente a partir de eu entender que eu vou dar uma lida vou até comentar embaixo ali talvez dando até algumas ideias a mais para quem não conseguiu encontrar 10 pratos ou para quem está fazendo alguma coisa que vai fugir muito do projeto dele te fazendo trabalhar mais eu vou poder te ajudar ali te dando sugestões em cima do seu comentário e isso pode ser também é uma forma da gente entender o próximo conteúdo para ser oferecido para você nós vamos fazer uma série de outros episódios esse daqui é um programa a partir de agora que nem o Jornal Nacional que você assiste ali talvez não ou a novela que você está assistindo eu vou virar sua Netflix daqui para frente e eu vou poder falar em cima disso e isso pode ser também um conteúdo na qual a gente formate a gente consiga fazer juntos a sua engenharia de cardápio te mostrar quais são os melhores pratos para você colocar e quais são os equipamentos que são mais fáceis para você então na aba de comentários desse vídeo aqui eu quero que você liste os 10 tipos de pratos da sua primeira engenharia de cardápio beleza? isso vai facilitar muito para você eu tenho certeza e eu vou gostar também de poder te ajudar com isso aí dito isso quem fizer essa atividade vai ganhar um passaporte só para quem fizer não adiantar Rafa se eu conseguir se vira vai na internet busca outros tipos de pratos pesquisa se vira mas descobre e crie a sua primeira engenharia de cardápio você não queria o primeiro passo Rafa como é que eu começo o primeiro passo é esse fazer sua engenharia de cardápio como a gente combinou então para facilitar você já tem uma atividade e quem fizer a atividade vai ganhar um passaporte 100% gratuito para uma das minhas comunidades fechadas eu vou colocar você junto a uma comunidade que vai estar cheia de alunos meus eu vou abrir espaço para que você participe de uma comunidade lembra lá de você ter uma armadura você colocar um colete ali que vai bloquear qualquer coisa ruim qualquer seta ruim que vem para a sua cabeça para o seu coração nós vamos te blindar para que você consiga verdadeiramente montar o seu projeto iniciar a sua batataria você vai para dentro de uma comunidade onde eu mesmo vou estar participando com vocês ali e podendo responder a sua pergunta a pergunta que você está em dúvida ah olha eu conheci sobre esse prato vamos falar sobre esse prato aqui então nós vamos para uma comunidade onde eu vou entregar vários outros conteúdos que eu não entrego aqui nas minhas mídias sociais mas vou entregar ali só para um grupo exclusivo de pessoas porque a minha proposta aqui não é trazer um monte de curioso por conta de uma oportunidade que a gente ganha muito dinheiro é legal? é legal mas não é esse tipo de pessoa que me interessa aqui são pais de família são homens e mulheres adultos que sonham ser dono do próprio negócio são pessoas que já sofreram muito na vida e às vezes nunca tenham conseguido tirar esse projeto do papel são pessoas que querem verdadeiramente empreender para transformar a vida das suas famílias para se sentir reconhecido naqueles que fazem é poder mostrar para o mundo um propósito de vida através do trabalho deles é ter qualidade de vida a partir de hoje é mudar sua alimentação é mudar sua postura é mudar o convívio que você tem tá certo? é mudar talvez aquela média das cinco pessoas que você anda e empreender tem a capacidade de te dar essa liberdade empreender transforma a vida de uma pessoa e isso pode estar acontecendo na sua vida a partir do momento que você coloque apenas os dez tipos de pratos que você quer começar a sua batataria feito isso eu vou abrir espaço para você entrar na minha comunidade uma comunidade fechada e lá dentro lá dentro eu vou entregar algo que você não espera talvez você não espera mas eu provavelmente eu vou liberar ali para que vocês participem de um dos meus treinamentos fechado pago certo? vocês não vão pagar nada vai ser gratuitamente desde que você cumpra você tem a capacidade empreendedora de fazer isso acontecer tá bom? e no próximo vídeo no nosso próximo episódio episódio número 3 eu vou explicar para quem fez isso aqui como você vai participar então eu te aconselho fazer esse exercício porque você vai realmente precisar desse exercício aqui para poder receber o acesso a essa comunidade ali quem não fizer fala me ajuda aqui que eu sou seu amiguinho eu te acompanho há muito tempo aqui no seu canal eu gosto de você você é meu amigo você já me ajudou estou nem aí para isso tá? eu estou aqui meu foco aqui não é esse não é empreendedores de fato eu quero que você tenha o seu resultado eu quero que seu sonho saia da gaveta de uma vez por todas faça o exercício libera aqui curte esse vídeo que está fazendo sentido para você se quiser deixar uma mensagem extra ali também já deixa porque eu vou ler todas as mensagens que foram deixadas aqui tá certo? então participa são só 10 pratos aí isso vai facilitar pode dar um bug na sua cabeça aí mas depois que você fizer isso também eu vou te ajudar a solucionar todos esses problemas outra coisa importante que você precisa saber muito importante isso quer ver? bom tem uma coisa muito importante que você precisa saber é o seguinte esse é um programa que a gente criou daqui para frente e você vai me ver com muita intensidade de conteúdo você viu o tamanho desse conteúdo que a gente está fazendo aqui eu acho que já não sei não dá para ver aqui a quantidade de tempo mas eu acho que já tem mais de uma hora que a gente está falando aqui e essa mais de uma hora para que você realize o seu sonho e olha só eu sei que não é fácil no começo dessa jornada e é simples mas simples não quer dizer que é fácil e eu sei como é que pode estar sendo isso complexo para você montar o seu negócio tá bom? mas ó esse é o segundo episódio desse programa se você já está sofrendo com tudo isso já tem muito tempo que você está querendo colocar esse projeto aí no mundo real e não conseguiu uma forma de fazer isso ainda eu te aconselho a voltar lá e assistir o meu primeiro vídeo assiste o primeiro vídeo que eu vou te mostrar ali o que aconteceu porque que eu comecei esse programa como eu comecei esse programa Jornada Batatolândia para vocês aqui porque que o programa Batata Frita existe hoje e pode te ajudar ali você vai entender exatamente como foi a minha jornada até aqui e você pode se espelhar com atitudes que eu tomei ali para que você tenha mais facilidade para conseguir de uma vez por todas tirar o seu projeto do papel e montar a sua batataria hoje hoje a partir desse momento você já sabe como de uma vez por todas você pode começar a montagem da sua batataria você já tem dever de casa e isso vai facilitar muito a sua vida tá bom então esse foi o episódio número 2 do nosso programa Batata Frita aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais e ensino o que você precisa saber para realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio se tornar um batateiro experto você que já tem a sua batataria ou montar a sua batataria mesmo que você esteja começando do zero e trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade bom eu sou Rafael Alvore e a gente se vê no próximo episódio fica com Deus tchau tchau